A Câmara de Vereadores de Santa Maria promove três audiências públicas para discutir com a comunidade o plano plurianual do município para os anos de 2022 a 2025. As discussões serão segmentadas por temas. Acompanhe. No dia 28 de junho, às quatro e meia da tarde, a discussão será sobre os programas de governo nas áreas de saúde e meio ambiente. Já no dia 2 de julho, também às quatro e meia da tarde, programas de governo nas áreas de educação, esporte, cultura, lazer, desenvolvimento social e segurança pública. E a última audiência acontece no dia 5 de julho, às quatro e meia da tarde, e tratará sobre programas de governo de gestão e programas de governo nas áreas de desenvolvimento econômico e infraestrutura. As discussões acontecem aqui no plenário da Câmara de Vereadores de Santa Maria, mas você pode acompanhar em casa, através do nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria, e também aqui no canal 18.2 da TV Aberta. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.